Mostrar pra vocês um bocadinho desse dia que eu fui visitar um condomínio, que eu vou construir minha casa. Então vem comigo, eu dei um banho de água no Fael. Meu dia começou bebendo um cafezinho na casa da avó. Bom dia, galera, bacana. E partiu o condomínio náutico Porto Real. Você não fala louco, mas vem mexer com água, mas vem de choque. Vai ser bom, hein? Vou ensinar. E, oh, vai, cai disso. Opa, o que é isso aqui, Fael? Perguntei, Fael. Você é uma passarinha? Quê? Quase que, pô. Só na roça eu tenho um desse também, só que na roça é pra botar o piso. Indo pro restaurante, nós achamos um tanto de capivara. Finalmente, nós chegou no restaurante, tinha um pão de queijinho dos Marbão. Depois eu experimentar. Depois daquele almoço caprichado, fui pro balanço pra fazer o quilo, né? Pra ver se desce a comida. Depois, né, voltou passando em frente o condomínio pra ver como é que tá ficando. E vai ficar bonito um tanto. Ele desafiou e eu vou dar cinquentão pra pular dentro da água. De calça? Ai, ai, ai. Não, eu tenho que ir de medo, velho. Não, vai, você é doido demais. Pode ir me mordar pra trás? Não quero ir me mordar pra trás. Joga a boia? Joga? Joga pra trás. Então vai. Puta que par... Ô, botãozão, vai. Depois do meu belo morto pra trás, nós foi conhecer uma gruta. Eu confesso pra você que esse trem é cheio de sombração. Será que faz é que faz ela? Depois da gruta, nós acabou fazendo um churrasquinho. Orubu. E pra finalizar o dia, esse nascer do pôr do sol e eu andando nesse trem, que eu nem sei o nome, em frente de onde que eu vou construir minha casa, nesse condomínio cabuloso. Chique demais da conta essa visão do drone mostrando a dimensão do tamanho do trem. Esse é o condomínio náutico Porto Real. Fica localizado na cidade de Perdões. E essa água toda é o Lago do Funil. É o famoso mar de Minas Gerais.